E fala galera canal Cartolas e Canário trazendo para vocês mais um vídeo para o canal galera esse aqui é mais um vídeo de vai e vem do mercado dessa vez trazendo aí a notícia do mercado da bola europeu galera eu vi que vocês gostaram aí dessa série de mercado da bola europeu então galera para continuar tendo mais vídeos aqui sobre o mercado europeu já peço que vocês deixem o like aqui embaixo se inscrevam no canal e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então bora para o vídeo galera na manhã desta segunda-feira dia 15 de janeiro repercutiu uma bomba na imprensa mundial aí galera dizendo que o CR7 e mais 1,5 bilhões de reais seria a proposta do Real Madrid para ter o craque Neymar galera exatamente segundo o programa é o Largueiro da Rádio Cadena Florentino Pérez não tira o craque brasileiro da cabeça e planeja ceder melhor do mundo no negócio exatamente galera a notícia vai estar aí nos comentários para vocês verem todos os detalhes beleza que diz o seguinte o Real Madrid já definiu a prioridade para o próximo mercado de verão Neymar depois de a imprensa divulgar a proposta de 400 milhões de euros cerca de 1,5 milhões que os merengues vão mandar para o PSG o programa é o Largueiro da Rádio Cadena trouxe a informação de que a maior estrela do elenco será envolvida na negociação o diário Mundo Desportivo reproduz uma notícia Cristiano Ronaldo é o homem que Florentino Pérez quer colocar nas mãos do PSG e para conseguir a contratação de Neymar que seria a maior da história do futebol no entanto a maior resistência encontra-se em Nasser Al-Kelay dono do PSG que se recusa a negociar o principal jogador parisense enquanto a mídia espanhola trata-se da possível ida de Neymar para o Real Madrid veículos franceses destacam o interesse do Manchester United no craque segundo o Le 10 Sport o Red planeja uma oferta de 500 milhões de euros aproximadamente 1,9 bilhões de reais o interesse também é para a próxima temporada aos 25 anos Neymar vive grande fase no futebol francês são 22 jogos na nova casa com 20 gols marcados além do posto de protagonista da equipe do técnico Unai Emery na seleção segue como grande estrela na campanha na busca pela Copa do Mundo da Rússia então galera está aí a notícia do Fox Sports que lançou aí nessa segunda-feira o link vai estar aí na descrição e galera comente aqui embaixo o que você acha aí dessa notícia o Real Madrid vai ceder o Cristiano Ronaldo para ter o Neymar galera que loucura né então comente aí o que você acha aí dessa notícia se o Real vai mesmo liberar o CR7 o melhor do mundo para ter o craque brasileiro galera é comente aí que essa novela vai ter muitos capítulos ainda beleza então galera esse foi o vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sino para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então até a próxima valeu falou e fui Música Música Música